Eu sou o César, professor do projeto Mundo Novo Paraíso. Hoje eu vou ensinar a vocês como criar um foguete de balão. O material que vamos utilizar são simples. Barbante, fita crepe, bexigas e um canudo. Bom pessoal, aqui utilizamos duas cadeiras, esticamos o barbante, passamos o barbante por dentro do canudo e enchemos a bexiga. É importante salientar que não podemos amarrar a bexiga. Que a gente segura preso, passa a fita por cima, daí é só brincar. Bom pessoal, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo.